A jovem alta e elegante nos corredores do colégio militar passou por muitos perrengues antes de chegar aqui. Emily nasceu com uma malformação e aos seis anos teve de amputar a perna direita. A cena é do dia em que deixou o hospital. Agora só tem isso. Só tem. Eu tinha a perna, só foi amputado o pé. Então não andava direito, mas eu ainda assim andava, sabe? Aí tirar aquilo foi bem doloroso. Dolorido, né, para uma mãe, porque todos nós a gente sonha em ser mãe, ter um filho. Você não imagina que você vai ter essa surpresa, né, de ter um filho com uma deficiência. Depois da amputação, Emily ainda passaria por mais duas cirurgias reparadoras. Hoje espera por uma prótese que a mãe não tem dinheiro para comprar. Enquanto espera o aparelho, que pode eliminar as muletas, a menina toca a vida sem limitações. E nem lamentações. No colégio militar, Mansões Paraíso, em Aparecida, conquistou um Alamar. Esse cordãozinho amarelo concedido aos melhores alunos. São pouquíssimos alunos a que faz jus dessa honraria e a Emily é uma delas. São alunos destaque na parte pedagógica e disciplinar. O aluno Alamari, ele precisa ter média geral 9 e o disciplinar tem que ser acima do excepcional. Então, esse é o resultado da Emily. Eu tenho muito orgulho dela. Ela é meu orgulho, ela é a minha parte que mais dói. Além do bom desempenho no banco da escola, a menina encontrou tempo e disposição para brilhar nos esportes. Coleciona medalhas nas Olimpíadas Escolares em quadras de vôlei e piscinas. Eu já fui para Brasília, São Paulo, aqui também. A Emily já participou de várias competições regionais e nacionais em natação e vôlei sentado. Estou quase sempre ganhando medalhas e agora sonha um dia estar numa Paralimpíada, que ninguém duvide. Pela força de vontade que ela tem, pela determinação, pelo apoio e o suporte familiar que ela tem, eu não tenho dúvida disso não. Ela é muito determinada, tá? Uma menina muito esforçada e quando ela entra, ela entra para ganhar. Ela é terrível. E isso, eu esforço bastante para um dia estar nas Paralimpíadas. Eu queria muito poder realizar esse sonho algum dia.